Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei meu, eu dormi lá no meio do deserto, do meu lugar secreto. Eu vou revelar os meus mistérios, o povo me revelou, eu vou enxugar os meus guarda, como ninguém me enxugou. Eu vou revelar os meus mistérios, o povo me revelou, eu vou enxugar os meus guarda, como ninguém me enxugou. Eu falo contigo nas horas amadas, falo contigo sou teu amor, falo contigo nas horas amadas, falo contigo sou teu amor, falo contigo nas horas amadas, falo contigo sou teu amor, falo contigo nas horas amadas, falo contigo sou teu amor, falo contigo nas horas amadas, falo contigo sou teu amor. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te militei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, o teu lugar secreto. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te militei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, eu te militei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, o teu lugar secreto. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te militei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, o teu lugar secreto. Eu sou teu Deus, eu te militei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, o teu lugar secreto.